Saúde, o Ministério Público do Trabalho e a Prefeitura fecharam um novo acordo para manter a UPA funcionando. Bernardo Fonseca. O acordo foi divulgado nesta quarta-feira à tarde pelo Procurador do Trabalho no município, Jefferson Maciel Rodrigues, e pelo Procurador do município, Sávio Rodrigues, e prevê as seguintes obrigações. O contrato com a Organização Social Instituto Unir Saúde, que gere a UPA, deverá ser encerrado até o dia 2 de fevereiro de 2018, sob pena de multa diária de R$ 150 mil. A partir disso, a Prefeitura assume a prestação de serviço na unidade e deverá contratar servidores temporários para atuarem entre os dias 3 de fevereiro e 4 de julho do ano que vem, também sob pena de multa de R$ 150 mil por dia. Nesse período, o município terá que realizar concurso público e contratar servidores públicos concursados para atuarem na UPA a partir do dia 5 de julho de 2018. Caso o Executivo não cumpra essa decisão, cabe multa diária de R$ 150 mil. O acordo prevê ainda que a Prefeitura encaminhe, até o dia 5 de outubro deste ano, um projeto de lei à Câmara de Vereadores para vedar a terceirização de serviços de saúde. A pena para o descumprimento é de R$ 50 mil por dia. Com relação à dívida de mais de R$ 24 milhões referente às multas pelo não cumprimento do TAC, o Ministério Público do Trabalho sugere que o município contrate e custeie jovens aprendizes em situação de vulnerabilidade social ou conflito com a lei. Mas a questão ainda será definida num prazo de 120 dias. É um dia que é para ser comemorado tanto por nós como a sociedade, tendo em vista esse aceno de a gente finalmente pôr um ponto final nessa discussão e enfim cumprir o termo de ajuda de conduta, substituindo a terceirização da UPA pela OES por servidores públicos efetivos. De acordo com o procurador da Prefeitura, o número de vagas para o concurso ainda está sendo definido pelo Comitê Gestor de Saúde. Ainda segundo ele, o certame deve ocorrer em até 10 meses. A gente acredita, estima, que um concurso desse porte leve em torno de 8 a 10 meses. Mas toda uma programação, inclusive pelo setor de RH da Prefeitura, até você iniciar a fase de provas, homologação de resultados, enfim, até uma chamada, a convocação dos candidatos, isso leva em mais alguns meses. A gente está estimando que dentro desse prazo que foi alinhado no Ministério Público, o município consiga cumprir com um pouco mais de calma e de segurança, os pratos foram fixados.